Ainda na noite de sábado aconteceu também a final do campeonato Master 35, um jogo muito esperado, pois as duas equipes são consideradas as melhores da cidade. Mengo Velho e Pé de Ferro, uma partida que assim que a bola rolou, já mostrou que não seria nada fácil para ambos os times, mas todos se esforçaram e muito em busca do título de campeão. Durante a partida, muitos chutes a gol, mas a bola nada de balançar a rede. A partida teve uma falta em cima da outra, jogadores e técnicos estavam bastante alterados, mas todo o nervosismo em uma final de campeonato já ficou comum. Mesmo com todo esforço, o primeiro tempo terminou em 0x0. De volta ao campo no segundo tempo, o clima esquentou ainda mais. Cada falta mais bruta que a outra. Algumas pareciam mais encenação, mas no desespero vale tudo para chamar a atenção do juiz da partida. Alguns jogadores até conseguiram levar cartão amarelo. Para os assistentes dos jogadores, muito trabalho devido às quedas e às entradas pesadas, mas não teve outro jeito. A decisão foi para os pênaltis. Na cobrança iniciada pela equipe do Mengo Velho, veio o primeiro gol. Na sequência, a cobrança foi por parte da equipe do pé de ferro, mas o jogador acertou apenas a trave. Bora de volta para o Mengo Velho, pênalti cobrado e a bola balançou a rede mais uma vez. Na segunda cobrança do pé de ferro, pênalti cobrado e veio o primeiro gol do time. Na terceira cobrança do Mengo Velho, faltou um pouco mais de mira. Cobrança do pé de ferro. O goleiro do Mengo Velho mostrou que não estava ali para brincadeira e defendeu mais uma cobrança de pênalti do pé de ferro. Após tantas cobranças de pênaltis, a decisão ficou nos pés do jogador Leiva, que cobrou o pênalti, balançou a rede e deu o título de campeão 2018 do Master 35 ao Mengo Velho. Graças a Deus, quero agradecer a todos os companheiros, a Deus primeiro, por ter a oportunidade de poder decidir, é difícil, você chegar em uma final do campeonato e nos pênaltis é uma responsabilidade muito grande, mas eu tenho a confiança dos meus colegas, dos meus companheiros aí de campo e graças a Deus consegui fazer o gol e hora de comemorar. Um respeito que a gente tem muito grande pela equipe do pé de ferro, que é uma grande equipe, não é à toa que chegou aí na final do campeonato, fez um belíssimo jogo, né? E eu acho que está de parabéns a todos os jogadores que se empenharam para que essa final fosse digna, que nem foi esse jogo aí. Carlão, técnico do time, parabenizou não só a sua equipe, como também o time do pé de ferro pela excelente partida. É, mais uma vez, graças a Deus, a equipe conseguiu mais um campeonato aí, né? Na verdade, eu sou meu bicampeão, né? Ano passado e esse ano também, graças a Deus, a equipe está de parabéns, todos que eu elenco, todos os atletas que empenharam para isso, né? A união, a força, a determinação, enfim, isso tudo ajudou bastante, né? Então, a equipe, só tenho a agradecer meus colegas aqui, os jogadores, as pessoas que me apoiaram também, né? Que nos ajudaram nos bastidores. Obrigado mesmo, de coração. Terminada a partida, a organização realizou a entrega da premiação. A equipe do pé de ferro, que ficou em segundo lugar, recebeu medalhas, troféu e o valor de dois mil e quatrocentos reais. Já o Mengo Velho, bicampeão do Master 35, recebeu medalhas, troféu e o valor de quatro mil e quinhentos reais. Gidelson Chaves afirma que assim se encerra as atividades da Secretaria de Esporte em dois mil e dezoito e pede desculpa aos desportistas pela demora dos eventos. A gente foi muito atropelado esse ano devido ao tempo, devido a gente entrar atrasado na Secretaria, então o tempo nos machucou bastante, mas o ano que vem com certeza tem um planejamento melhor. A gente vai fazer todas as competições com tempo hábil, vamos começar mais cedo. Não pôde realizar agora esse ano as competições que eu gostaria que fossem realizadas, as competições de quadra como a Copa Comércio, o campeonato de vôlei masculino e feminino de quadra. O ano que vem a gente já vai começar juntamente com essas duas equipes, duas modalidades que esse ano foi penalizado. Mas o ano que vem a gente quer, no máximo em fevereiro ou março, a gente já começar, já programar para a gente soltar os campeonatos.